Está chegando mais uma edição da Expo Direto Cotrijal e a Cozinha Show da Emater já é um espaço tradicional na feira. Esse ano o tema é risotos, com o objetivo de valorizar o emprego de produtos da Unidade Familiar Agroindústrias e estimular a diversidade alimentar. Vamos conhecer uma das receitas que serão apresentadas na feira. Olá, eu vou apresentar para vocês hoje a receita do risoto de copa com figos. Esta receita faz parte da Cozinha Show da Expo Direto 2024. Para fazer essa receita, nós utilizamos 2 colheres de manteiga Numa panela própria para risoto, refogamos na manteiga uma cebola picada de tamanho médio. A cebola deve ser bem refogada. Após a cebola estar bem refogada, nós acrescentamos uma xícara de arroz arbóreo, ou então o arroz de sua preferência. Deixe fritar. Em seguida, acrescente o vinho branco e deixe evaporar, mexendo sempre. Após evaporar o vinho branco, acrescente o caldo de sua preferência. Pode ser de legumes, de carnes, enfim, o caldo que você preferir. Acrescente aos poucos, mexendo sempre. Nesse momento, acrescente também 1 terço da copa fatiada. Nós utilizamos 100 gramas de copa fatiada. Nesse momento, utilizando 1 terço da copa. Acrescentamos mais caldo. Mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Acrescentamos também sal, a gosto. Noz moscada, pimenta e outros temperos a gosto também. Não esquecendo de mexer sempre o risoto. Esse é o segredo da cremosidade do risoto. Cozinhe o risoto até ficar al dente. Este ponto que estamos vendo. Lembre-se, não pare de mexer. Mexa sempre o arroz para ele adquirir esta cremosidade. Na sequência, nós vamos adicionar o restante da copa. Uma colher de manteiga gelada. Ela auxilia na cremosidade do nosso risoto. Duas colheres de sopa de requeijão cremoso. E vamos também adicionar os figos picados. Nós temos aqui cinco unidades grandes de figos em calda picados. Mexa sempre. Mexa bem. Desligue o fogo. Tape a sua panela. E deixe por cinco minutos. Passados cinco minutos, você pode servir o seu risoto de copa com figos. Você pode utilizar queijo ralado a gosto, mais copas, mais figos para decoração do seu prato. Aqui está o risoto de copa com figos. Um sabor maravilhoso. Uma mistura de doce com salgados. Deguste à vontade. A fromentada. E aí Um sabor Bryоны. Um sabor grey. Tchau, tchau.